Maria Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Meus queridos filhos, agradeço por me acolherem em seu coração. Venho a vocês para confirmar-lhes um certo número de elementos e de acontecimentos que estão vivendo, em seu templo, como nesta terra alimentadora. A hora chegou de acolher, em vocês, minha presença, minha presença, pelo momento, silenciosa. Inúmeros de vocês, sobre esta terra, sentem, sem sempre ali poderem colocar palavras, um chamado para arrumar a casa, para se prepararem, interior e exteriormente. Congratulem-se porque, em meio a minha aproximação de sua dimensão, minhas irmãs e eu mesma celebraremos, em breve, nossas redescobertas com vocês. Resta-lhes estabelecer sua consciência em seu coração, na simplicidade, na unidade e no amor. Muitos sinais vivem-se hoje, sobre esta terra, sinais anunciados de todos os tempos por todos os profetas enviados pela luz. Vê-no, quanto a mim. Dizer-lhes e revelar-lhes o nome de três outras de minhas irmãs, algumas que foram muito conhecidas e que deixaram, nesta humanidade, tesouros de conhecimentos, para uma dentre elas. A segunda delas, falecida há pouco tempo, é aquela que pôde ver, com sua clarividência, o conjunto de elementos que vocês vivem atualmente. A terceira, quanto a ela, foi aquela que mais trabalhou, num silêncio por vezes de reclusa, para manter a vibração do amor sobre esta terra. A primeira lhes é muito conhecida, foi chamada, em sua vida, Idegard von Benjen. Ela é aquela que legou a humanidade, em tempos antigos, muitos conhecimentos, muitas músicas, muita compreensão dos universos e das dimensões. A segunda, morta há muito pouco tempo, legou-lhes um conjunto de visões proféticas que correspondem ao que vocês vivem, nesse momento, sobre esta terra. Seu nome foi Moise, sem olhos. Ela é aquela que deu, em suas visões interiores, a maior parte dos elementos exatos e reais que vocês vivem e que vocês se aprontam a viver durante o período precedente a meu anúncio. A terceira, quanto a ela, foi muito discreta em sua vida, ainda que os milagres abundaram em seu período de vida. Seu nome foi Irmã Ivone Amada de Molestruente. Essas três irmãs, cada uma com sua estrela e com sua luz, acompanham minha vinda. Cabe-lhes informarem-se, se tal é seu desejo, sobre o que elas anunciaram para esta época, porque vocês ali encontrarão, certamente, analogias desconcertantes com o que foi dito, há muito tempo, a São João, pelo Cristo. Noeis certamente foi aquela que lhes deu mais de elementos exatos sobre o que vem para vocês. Obviamente, não é questão, através disso, de pesquisar qualquer catastrofismo ou provocar quaisquer medos, mas, bem mais, adotar um olhar lúcido, um olhar de clareza, um olhar de profundidade e um olhar de justiça, do parto desta Terra nesta nova dimensão. Sim, vocês entraram nas primeiras contrações, vocês entraram no período que demarca e que precede a libertação. O parto está em curso. Ainda uma vez, somente a fonte conhece a vinda precisa, mas o trabalho está engrenado, o trabalho é agora. Assim, em vocês também deve dar à luz, literalmente, sua existência, sua dimensão de amor, sua dimensão estelar. Não se trazem nos sofrimentos desse mundo, como em seus sofrimentos. Peçam minha ajuda, peçam a minhas irmãs, mas peçam com o coração para serem, vocês também, libertados do que deve ser dissolvido no que vocês são, nesse mundo. A hora é agora. Vocês chegam a um certo número de elementos, anunciados desde muito tempo, e manifestados nos aspectos planetários muito específicos, que correspondem ao que o ser humano chamou eclipse e que corresponde ao que foi anunciado, pelo bem amado Cristo, há algumas dezenas de anos. A passagem da cruz, no céu, corresponde à cruz, para vocês, viver em verticalidade ou em horizontalidade. As escolhas, obviamente, meus amados, estão feitas. Resta-lhes manifestá-las, em suas vidas, pela vibração de seu coração, por sua humildade, por seu recolhimento, e por sua ação nesse mundo portador da vibração da luz autêntica que lhes permitirá, após meu anúncio, num tempo posterior, mais próximo, acolher que riste. Queridos filhos, eu os convido para irem cada vez mais para a fraternidade, para irem cada vez mais para a unidade, para a simplicidade, porque é a melhor maneira de manter a vibração de seu coração, a vibração de seu espírito e trabalhar no amor verídico. Quaisquer que sejam as dores do parto, em vocês como sobre esse mundo, somente seu amor permitirá transcender e sublimar este período de grandes sofrimentos, mas também de grandes alegrias. Tenham-se prontos. Há um momento foi dito, porque ninguém conhece a hora e o dia. Tenham-se prontos, porque o momento chegou. Vocês entram, durante seu verão, inverno no hemisfério sul, no período mais magnífico e o mais desconcertante da história da humanidade desde mais de 320 mil anos. Convém que se alinhem e que se estabilizem. Recorram, ainda uma vez, a mim ou a minhas irmãs. Muito em breve, uma dessas três irmãs tomará a palavra nesse canal para exprimir as condições que vocês devem observar para viver o que está para viver, para seu parto como aquele da Terra. Aí está, bem amados filhos, o que tinha a dizer-lhes, a transmitir-lhes. Se há questões com relação a esse processo, e somente em relação ao que acabo de dizer, quero bem ouvi-los e tentar ali trazer uma resposta, no coração e na vibração. Não temos perguntas, agradecemos. Meus queridos filhos, eu lhes peço então que acolham, em silêncio, ao longo de todo este dia, mas de maneira mais precisa, agora, a vibração de minha presença e a vibração de meu amor em seu coração. Eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve. Voltarei a expressar-me, também, em 27 de junho, para tê-los a par da evolução do parto em curso. Eu os abençoo, eu os amo e estamos com vocês. Efusão de energia. Até breve. Nota. Lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir intervenções de Maria, o que nos permitirá ganhar tempo precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas. Agradecemos sua colaboração. Maria indicou, quando de sua intervenção de 27 de maio último, que ela interviria, mas sem precisar de qual maneira, trocas. Informação. Presença pura. Nem a que hora, nem em qual período exatamente. Descobriremos, portanto, as modalidades de cada intervenção progressivamente, como vocês. As intervenções de Maria não se fazem num contexto público, exceto indicação específica. Vocês encontrarão todas as transcrições em nosso site, na rubrica Mensagens a Ler, assim como as gravações, na rubrica Mensagens a Ouvir a exceção daquela de 7 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na vibração. Fazemos nós o melhor para que vocês encontrem em nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas posteriores à canalização. Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último. Decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei minhas 12 estrelas, minhas 12 irmãs, intervir nesse canal, mas também de outros modos que lhes revelarei, nos dias 7, 17 e 27 de cada mês. Não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir a hora de minha vinda entre vocês. Austris Dimension, 17 de junho de 2010